Fala galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo do canal Estamos jogando aqui Titanic E eu estou com uma Prima, a Alicia Oi galera Gente é, quando a gente começou O vídeo do Titanic começou a afundar Ah não A Alicia está chegando a Alicia A gente está chegando Ai, olha-te chegando Pula, pula, pula 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 Não Pula 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 Não Pula 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 Tira a boia agora com o outro fogo. Tira a boia. Vem. Acho melhor não subir. Vem. Temos que achar algum barco aí. Sei lá o que. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Gente. Eu não sei se ela é boa. Mas aqui. Não sei se ela vai morrer rápido. Só que vamos lá. Vem Alivia. Tá bom. Vem aqui Alivia. Vem aqui Alivia. Vem. Pera aí. Tem corriendo aqui. Deixa eu olhar para baixo. Nossa. Está chegando mais perto. Está chegando mais perto. Não. Se tu entrar aí vai conseguir ir pirando. Vem. Fica aí. Socorro. Fica aí Alivia. Estou saindo. Calma. Sai. Caio. Sai Caio. Eu estou saindo. Vamos conseguir. Vamos subir. Tem como não, olha, e já como a gente ia pra lá, a gente ia pra cá, temos que dar um jeito de passar por ali, mas se não tu for, vai morrer, vai ficar aí, fica aí pra tu não morrer, vou dar um jeito. Deixa o meu voltar, ai não, 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 ai não, ai não, ai não, gente eu vou morrer aqui rapidinho, gente, e eu volto, não, Elis, eu vou lá pra cá, fica aí, meu Deus, porque eu fui pra cá, eu vou morrer afogado, sei não se eu vou morrer afogado não, olha, eu tô chegando, eu acho que eu tô chegando, ah não, olha, Ai não, sobe, sobe, consegui, 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 vamos subir, Alex, agora como é que, ah já, já sei, sabe aí, mas como é que ele vai sair daqui, que, que, que a água sobe até aqui, não tem que sair, dá pra gente sair, a gente vai ter que achar um lugar pra pular, qual, isso aqui, ai, aqui, aqui, Alex, eu pulo aí, vamos subir lá pra cima, tá vendo isso aqui, só pular assim, assim, vai pulando, aí eu tô subindo, tá vendo, vai pula aqui, pula aí dentro, aqui em cima, aqui, tá vendo, aqui, tá vendo, tá vendo, aqui, tá vendo, aí tu vai pulo aqui, ó, Quê? Não, não sei não, eu já consegui, hein, porque eu não consegui, é só subir nessa linha aqui, só pular nessa linha aqui, ó, agora vamos de frente, que a água não tá aqui, poxa, por que a água tem que chegar tão rápido? Eu tô caindo, tô caindo, ai, 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 eu tô caindo eu tô caindo tá travando aqui fica saindo o negócio entrando tá vendo aqui vem pra cá o doutor todo mundo morre o que vai ser o próximo titanique gente o vídeo acabou gente então valeu falou